Olá, olá, povo amado! Novidade para redução de gordura localizada, lançamento mundial, claro, aqui na Fisioforma. A partir do verão, vocês vão começar a ouvir falar sobre essa tecnologia que já tem aqui na Fisioforma, não é, Rê? Isso mesmo, nós temos um sonotrodo vetorizado que trabalha duas ondas diferentes, que podem ser simultâneas, ou uma ou a outra. Uma vai murchar o adipócito, vai lisar o triglicéride dentro do adipócito e a outra vai danificar a parede do adipócito e nós vamos ter a apoptose celular, isto é, a morte do adipócito. E além disso, por conta do calor, nós conseguimos trabalhar também a flacidez, estimulando fibroblastos. Então, gente, de uma forma bem rápida e segura, em poucos minutos, você já tem resultados de eliminação de células de gordura e, é claro, redução de medidas, que é o que todo mundo quer. E ao mesmo tempo, você já estica a pele. Então, a gente só consulta e venha conhecer esta nova tecnologia Prime.